Vasco Palmeirinho está a dar que falar. Durante a emissão do programa GeoCare, da RTP1, nesta segunda-feira, 3 de junho, uma das perguntas do formato verou controvérsia entre os telespectadores portistas. Que alcunha foi dada pelos rivais ao defesa brasileiro do FC Porto? Filipe? Foi a questão que deu origem à polêmica. Os adeptos do FC Porto levaram esta pergunta como um insulto e criticaram a atitude do apresentador, Vasco Palmeirinho. Que triste figura. Explica-me lá a razão da pergunta sobre o Filipe. Ou foi só por pequenez? Desisto muito na minha consideração. Esta cena deprimente passou hoje no Jóquer, ao nível que já chegou à nossa comunicação social. Falta de respeito pelo jogador em causa. Depois querem respeito. A fazer queixa ao provedor do espectador da RTP. Ele vai ter de dar resposta e a partir de hoje não vejo mais o canal da RTP. São algumas das muitas mensagens que se podem ler. Há ainda quem vá mais longe e deixe uma ameaça ao apresentador. Espero que quando ele vier ao Porto seja animado à nossa maneira. Isto é, com umas palmadinhas no fucinho. Além da página de Vasco Palmeirinho, também a página oficial do Facebook da RTP foi invadida por comentários referentes ao programa Jóquer. Vasco Palmeirinho já reagiu. E o Vasco Palmeirinho fugiu à regra e reagiu às críticas, através da página oficial do Instagram. Sou um tipo que faz rádio, televisão e que adora futebol. Assumi sempre no meu clube, mas respeito todos. Repito, todos. Sempre me taltei por isso e é isso mesmo que estou a ensinar ao meu filho. Hoje, no Jóquer, uma pergunta fez referência a uma alcunha dada ao jogador Felipe, sendo que a origem desta alcunha provém dos bate-bocas pós-jornada. Que eu não vejo. Eu gosto é da bola dentro das quatro linhas. Jamais faria intencionalmente qualquer comentário pejorativo em relação a clubes ou jogadores, sejam do Futebol Clube do Porto ou de outra instituição, assegura o apresentador da RTP1. O Jóquer não faz parte de clubes, cartilhas e confusões. Na Eau. Manda um abraço a todos os adeptos do FC Peri e também ao Filipe. Desejando-lhe muita sorte nesta nova etapa de vida, no Atlético de Madrid. Termina. Manda um abraço a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto ou de outra instituição.